O maior objetivo de nós mexer com o cacau agora é porque o cacau é uma das plantas que preserva a natureza. Trabalhar a qualidade do cacau é muito bom. Você ir lá vender qualquer coisa não é legal. Trabalhar em família é a coisa melhor que tem, né? A gente está em família trabalhando e assim, essa conexão minha e do meu pai, ela é de muito tempo, né? No trabalho assim. E quando nós começamos mesmo, nós não tínhamos apoio de nada. Nós aqui não tínhamos que nós comecemos assim na vontade. A Rio Terra acrescentou essa qualidade, porque quando a Rio Terra entrou na nossa vida, a lavoura a gente já tinha plantado do nosso jeito. Aí veio a Rio Terra já com essas infraestruturas e nos ajudou nesse conhecimento da colheita e o beneficiamento e essa produção de qualidade. Aí já foi a partir da Rio Terra que deu para nós esse suporte. Eu me sinto extremamente feliz e orgulhosa dos produtores por ver o avanço que eles tiveram. Saíram de uma fase que não era um cacau de qualidade superior e hoje eles alcançaram em tão pouco tempo desde a implantação do projeto nas propriedades. As pessoas perguntam para nós assim, mas é muito difícil trabalhar sem usar os agrotóxicos, não é? Sem usar os venenos, não é muito difícil? Mas para a gente que vive assim, nós já vivemos a nossa produção assim, a gente não acha que é difícil. Ficar entre os 10 já é essa oportunidade de mostrar que é possível. Música Música Legenda por Sônia Ruberti